A marca de academias mais badalada de Nova York se transformou num hotel cheio de design e muito estilo. Sejam bem-vindos ao Equinox Hotel. Estamos no Hudson Yard, o maior empreendimento imobiliário privado da história americana que custou 25 bilhões de dólares. São 16 prédios, incluindo escritórios, residências e shopping center às margens do rio Hudson, um lugar antes degradado e hoje revitalizado, na altura da Rua 30, no lado oeste da ilha de Manhattan. Há também uma área de lazer onde a estrutura The Vessel, uma escadaria e escultura, cor de cobre brilhante, rapidamente transformou-se em atração turística. E é nesta torre, do 24º ao 38º andar, que fica o Equinox Hotel, aposta da empresa de fitness de luxo americana Equinox, no ramo da hotelaria. Inaugurado em julho de 2019, o Equinox tem 212 apartamentos e suítes, uma imensa academia e uma área de lazer de 5.500 metros quadrados, que conta com piscinas interna e externa e um spa com tratamentos que parecem saídos de um filme de ficção científica. Tudo aqui é voltado para o bem-estar. Ao fazer o check-in, você ganha uma matrícula automática para a academia, podendo usar todas as áreas de fitness do Equinox. Eu aproveitei tudo o que eu pude, mas antes de a gente começar a suar a camisa, vamos conhecer o meu apartamento. Sejam bem-vindos ao meu quarto! Um apartamento Deluxe City View, com 37 metros quadrados. Vamos começar a explorar pelo banheiro? Já deu para sentir que tem uns tons bem chiques. É bem elegante. São tons escuros, bem sóbrios. Cicador de cabelo, espelho, touca... Tem um relógio aqui no espelho. Os produtos de toalete desse hotel, eles foram elaborados exclusivamente para o Equinox pela Grown Alchemist, que é uma empresa australiana. E eles se inspiraram na cidade de Nova Iorque para criar as amenities do Equinox. Para cá fica o chuveiro. Interessante que você tem três duchas. Essa daqui de cima, essa mais embaixo e essa ducha que você pode manusear com a mão. Tem um banco aqui também, para você se sentar. Eu adoro sentar. Adoro esses bancos no banheiro. E para cá, ficou reservado. Agora vamos ao quarto, que olhando assim, parece simples, mas aqui não tem nada de simples. Tudo, absolutamente cada centímetro desse espaço foi concebido para você cuidar de algo que é fundamental nas nossas vidas, o sono. Esse colchão, por exemplo, é 100% produzido com materiais orgânicos. Fibra de coco, fibra de eucalipto e algas marinhas. Imagina isso, gente. Todos os quartos ficam refrigerados a 19 graus, a não ser que você queira mudar a temperatura. Porque a 19 graus, a nossa qualidade do sono é melhor. Outra coisa é o isolamento acústico. Daqui de dentro, a gente não ouve absolutamente nada. Nenhum barulho da rua de Nova Iorque, de obra, de nada. Nem do lado de dentro, nem do lado de fora. Ou seja, você está num local completamente sem ruído. Fora isso, o sistema de iluminação. Aqui, na lateral da minha cama, eu consigo controlar diferentes cenas de luz, para colocar uma cena mais tranquila, para você relaxar e dormir à noite. E até mesmo blackouts, para bloquear completamente a entrada de luz de fora. Eu consigo dormir no escuro, escuro total, para você ter realmente uma noite de paz. Acordar no dia seguinte revigorado, que é um dos conceitos do Equinox. Que você se revigore, para você revigorar o seu sono, a sua saúde e a sua alma enquanto você descansa. Esse apartamento é a primeira categoria de apartamento. Isso é um Deluxe City View. Todos os apartamentos aqui têm vista, de alguma forma. Eu tenho vista para o Bill Hudson, para os Arranha-Céus, todos eles têm uma vista. O que é bem legal, né? E lembrando que essa é a primeira categoria de apartamento, tá, pessoal? Geralmente, eu chego nos hotéis e tem champanhe, espumante me esperando. Aqui eles colocaram uma garrafa de água alcalina. Olha isso! Tem também umas bolinhas de queijo vegano. Que tal? Servidos? Através desse iPad, que fica aqui na lateral da cama, eu consigo controlar vários serviços. Eu consigo pedir room service. Eu consigo, por exemplo, informações sobre o spa. Saber sobre as aulas em grupo, da academia. Sobre personal training. Pilates. Quem me acompanha sabe que eu amo minibar de hotel. E o daqui é tão especial que eles chamam de room bar. Este minibar, pessoal, tem mais de 80 produtos, sendo que grande parte deles são ligados ao bem-estar. Não só barras de cereais, de proteínas, suplementos alimentares, mas tem também produtos de beleza. Creme, vocês vão ver, olha só. Uma máscara de colágeno. E olha isso, gente, um hipertônico para você passar no rosto. Álcool em spray, creme hidratante, gel para dor muscular. Olha só, óleo corporal, kit para os amantes. Uma caixa de preservativo e isso é para você usar nos olhos. Olha que legal esse minibar, gente. E aqui embaixo ficam as bebidas geladas. Tem mais do lado de cá. Você fala nessa marcenaria, que essa porta se faz assim, uma desliza. Nessas necessaires, tem roupa para você malhar, para você treinar, tanto de homem quanto de mulher, com diferentes tamanhos. Se você abrir a necessaire, você tira o lacre e, evidentemente, vai ser cobrado na sua conta. Mas olha que máximo, caso você não tenha trazido sua roupa para treinar, tem aqui no quarto para você não usar desculpa. Não dá para ficar sem academia por aqui. Nessa prateleira de baixo tem vários suplementos, colágeno, pet para você usar para dormir. Isso é mais um suplemento para você dormir também, que eu não conheço. Gente, quanta novidade, coisa que eu nunca ouvi falar. Tem um tapete para yoga e alguns equipamentos para você se exercitar no quarto. Tem um roupão super diferente e pantufas, muito elegante. E, para cá, as minhas três companheiras de viagem, as minhas três malas da bagagem. Dessa vez, eu trouxe a grande, a média e a pequena. Mas, Jaime, três malas... Pessoal, eu vim para Nova Iorque, né? Vindo para Nova Iorque, impossível você não levar encomenda para alguém, comprar alguma coisa para você. Então, eu trouxe a minha mala média, dessa vez quase vazia, mas eu acho que ela não vai voltar vazia, não. Essas malas são maravilhosas, elas são da linha Kyoto, que é uma linha premium da Bagajo. Elas são produzidas com dupla camada de policarbonato, tem fecho duplo, são super resistentes, fora que são maravilhosas. Ah, e aproveita, sabe por quê? Porque a Bagajo é parceira do Carioca no Mundo e parceira de vocês também. Vocês podem comprar qualquer item da Bagajo ou da Bagajo Office usando o cupom CARIOCANOMUNDO. Entra lá no site e aproveita. Bom, gente, agora eu vou me trocar para a gente descer e continuar explorando o Equinox. A rede de academias Equinox tem 29 endereços em Nova Iorque e é conhecida por ser uma das marcas mais badaladas da cidade. E olha o bom gosto dessa área de estar, que fica junto às salas de treino. Tudo aqui é grande porque, além dos hóspedes do hotel, o espaço recebe também os alunos regulares da Equinox. Então, nos horários de pico, isso aqui fica bem movimentado. E chega de conversa, que é hora de pegar pesado. Vamos ver o que mais tem por aqui? Espaço para aula de pilates, piscina interna, só para quem for praticar natação. E essas duas menores, uma aquecida e outra com água bem gelada para ajudar você a se recuperar de lesões pós treino. E, aqui, a piscina externa do Equinox, com vista para o rio Hudson de um lado e o The Vessel do outro. Olha que espetáculo! Hora de conhecer o spa do hotel, onde há tratamentos bem diferentes. Bom, eu vou entrar nessa câmera fria, aliás, geladíssima. Ela está a uma temperatura de menos 100 graus centígrados, gente, 100 graus abaixo de zero. Ela serve para tratar qualquer processo inflamatório e é muito utilizada por atletas de alta performance. Vamos experimentar o tempo, normalmente, que se fica aqui dentro de 3 minutos, podendo ser menos caso a pessoa não aguente, que pode ser o meu caso, né? Então, vamos experimentar, a porta vai ficar aberta, a qualquer momento eu posso sair. Bom, a gente coloca essa faixa para proteger as orelhas, essa máscara por causa do frio e uma pantufa junto com uma meia, porque o pé fica muito gelado e isso aqui protege as orelhas. Só para acrescentar, essa crioterapia também é excelente para a circulação sanguínea. Ela é muito boa para a circulação sanguínea, tá? Vamos nessa! Coragem, Jair! E olha, vou dizer para vocês, é gelado demais, mas não é impossível, não! E aí, teria coragem? Minha segunda etapa de tratamento agora é o Dom Therapy, que é um triplo detox, uma câmera que alcança 48 graus centígrados. Eu vou entrar aqui, o José que está comandando esse tratamento e eu ainda vou usar este capacete também. Então, é muito bom e se você tem inflamação no corpo, se você... é muito bom para apertas de peso, também é muito, muito bom para detoxificar o corpo, né? A intensidade aqui é diferente nessa máquina, é de 1 a 10, só agora você vai começar com 8. E é tipo, quente, mas não tão quente, então você vai me falar se você quiser ir para... É, é isso. Então, a gente também tem aqui o capacete, que tem 3 diferentes cores, a gente tem o azul, o vermelho e o verde. Só o azul, o que penetra mais na pele, é muito bom para peles oleosas, é bom se você tem acne, rosácea, esforiaces, esse aqui é muito bom, mas pelo fato de que é muito forte, você só pode fazer por 15 minutos. Bom, eu estou me sentindo renovado e preparado para um passeio pelas proximidades do Equinox Hotel. A gente começa aqui pelo The Vessel, que está bem na nossa frente. Essa escadaria escultura tem uma estrutura de concreto e aço formada por 154 lances de escadas, 80 plataformas e 2.500 degraus, chegando a uma altura de 46 metros. É de grande impacto visual, mas também carrega uma história triste. Desde a sua inauguração, em 2019, já aconteceram quatro suicídios aqui. Então, o acesso às escadas foi fechado por tempo indeterminado. Só dá para observar daqui de baixo. Agora eu estou na High Line, que é um parque suspenso, super arborizado, com um paisagismo lindo, que liga o Chelsea ao Meatpacking District, onde antigamente existiam as linhas de trem. Além da vegetação natural que a gente encontra aqui na High Line, tem muitas intervenções artísticas. E a gente, ainda assim, consegue ver pedaços dos antigos trilhos de trem. Quando a gente sai da High Line, na altura da rua 14, com uma rápida caminhada, a gente chega no novo parque de Nova York, o Little Island, que é, na verdade, uma pequena ilha artificial, com essa estrutura futurista sobre as águas do Rio Hudson. Então, se você ainda não conhece, bota aí no roteiro da sua próxima visita à cidade. De volta ao Equinox, é hora do almoço e eu estou curioso. Será que o cardápio do restaurante do hotel é apenas voltado para o bem-estar também? Parei para almoçar agora, no Electric Lehmann, aqui na frente do bar. Pedi uma salada, uma super salada, com um pedaço de proteína. Você pode escolher frango ou salmão, escolhi salmão. E as opções do almoço são bem leves, exceto um cheeseburger, que eu quase pedi. Mas como eu fui à academia hoje, né, pessoal? Eu estou assim... Vou tentar manter um pouquinho a forma, vou deixar para chutar o balde à noite. E pedi uma taça de vinho. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Não tem apenas opções light no cardápio. Eles têm outras opções também. Não é um hotel para quem quer manter a forma ou para quem vem treinar, malhar na academia. Não é apenas isso. Muita gente está aqui curtindo pelo estilo do Equinox, pelo design do hotel, pelo conceito e pelo serviço, principalmente. Nem todo mundo vai à academia. É porque eu fui e resolvi me cuidar um pouquinho mais hoje na hora do almoço. Cheers! Eu quero apresentar a vocês ao Andréia. Olá, Andréia. Como você está? Bom, bom. Nice to see you. Nice to see you, too. O Andréia é o diretor de vendas e marketing aqui do hotel. Ele vai cuidar de vocês quando vocês fizerem a reserva através da Carioca no Mundo Experience. E nós vamos dar um passeio, um tour para visitar uma das suítes, certo? Sim, vamos lá para ir para ir para ver a uma-bedroom, um corner de rua. Fantástico. Então, isso é nosso um-bedroom, um, de uma-bedroom, um, de uma-bedroom que eu vou mostrar hoje. Quanto m²? Então, isso é aproximadamente 600 m². Isso é 55 m². 55 m². Exatamente. Fantástico. Exatamente. 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 E agora temos isso. Entre 10 de graufootas! Desde essa sala! Exatamente. Bem, aqui em fala. website is for those who want it all and the concept behind is it's high performance high performance sleep high performance wellness as well so in the guest rooms prior to opening the property we had sleep scientists that studied the optimal sleep experience in our guest rooms so from the very double pain windows it makes very quiet to the cool of the coolness of the room and then obviously the darkness so for example if I hit here shades in this guest room the shades go down it'll drop the temperature in the guest room to 67 degrees which is the optimal sleep temperature mattress is actually handmade from Greece it's called cocoa mat the concept behind it is it's made with actual animal fibers inside the mattress which again controls your body temperature duvet as you notice two separate duvets on the back and why do we do two separate duvets again the concept is if you're sleeping with your partner maybe your partner likes to sleep warmer or cooler so again we optimize your body temperature cheguei aqui pra jantar no electric lemon e hoje eu tô acompanhado olha quem veio me encontrar gente olha andreia aqui eu sei que muitos vocês conhecem andreia minha amiga irmã que eu amo de paixão andreia natal já apareceu aqui aliás fizemos juntos o vídeo do fazano nova york andreia a gerente geral do hotel e ela veio aqui jantar comigo olha meus óculos amando que você tá aqui amando que você tá aqui amando obrigada começamos com o aperol spritz santé cheers saúde é nossa love you esse mundo tá bom mesmo ainda mais nesse clima de verão de nova york são quase oito da noite e a gente tá até de dia maravilhoso de entrada vai ser uma berinjela com coentro e iogurte gente isso é um camarão com molho de macadâmia o meu eles servem junto com o arroz segral e a selga o segundo prato é um espaguete ao limone com botarga é muito bom delicioso nossa coisa boa olha a gente não esperava por essas sobremesas todas viu na verdade a gente pediu uma só e as outras duas veio com simpatia da equipe novamente e por que eu anunciei que era aniversário dele ela falou que era meu aniversário mas é esse mês de aniversário e aí eu vou ter que partir esse chocolate que já tem uma alguma coisa dentro olha só e aí e aí e aí e aí e aí e aí o conceito do hotel é super diferente de tudo que eu já vi tudo que eu já mostrei o bem estar o sono eu nunca dormi numa cama tão boa em toda a minha vida gostei demais e espero que você também tenha curtido esse vídeo deixa aí seu like se inscreve no canal e me acompanha também no instagram valeu e até a próxima e aí 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 e aí